Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula online, lembrando que a gente vem aí desenvolvendo algumas atividades presenciais e aos poucos estamos aí retornando. E conforme a nossa bibliografia do segundo ano, que é as ferramentas da Shubuki, nós estamos aqui adiantando essas ferramentas online, porque é possível, é possível a gente passar essas atividades online, mesmo que a gente ainda não esteja presencialmente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem complementar alguma coisa, vocês podem mandar uma dúvida no celular aqui da academia. E é isso. E torcer para que acabe essa pandemia, ela diminua. Então, nós estamos aqui fazendo algumas atividades, lembrando que as aulas não voltaram, mas a gente está desenvolvendo algumas atividades com alguns alunos, seguindo rigorosamente todos os critérios de segurança, com máscaras, álcool gel, distanciamento. E provavelmente vai ser assim durante uns dois, três meses, até a gente achar a cura. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o momento anterior. Resumidamente, o momento anterior, ele vai falar, ele vai tratar muito dessa questão. Toda vez que a gente entra em cena, no palco, a gente tem que saber o que é que está acontecendo antes. Você imaginar aquilo que vem acontecendo antes, porque isso vai te dar muita qualidade na interpretação. Isso também é muito mais usado no cinema. Porque no cinema, a gente grava uma cena, toda a cena, às vezes, um roteiro, um roteiro de gravação de cinema, ele é bem complicado. Ele é do avesso, porque às vezes começa a gravar no final da cena, começa a gravar no início, então fica uma confusão. E o ator, ele tem que saber o que é que vem antes e depois. Não necessariamente, como diz a Ivana aqui, você não precisa, se você não tem informação do que vem antes no roteiro, você pode imaginar. Isso aí vai te dar muita qualidade. Então, por exemplo, nós temos aqui, né? Então, o que ocorre antes de você começar a cena, lhe dá um lugar de origem física e emocionalmente. O momento anterior adequado irá guiar o seu objetivo de cena. O objetivo de cena, para quem ainda não entendeu, o objetivo de cena é proporcionar ao outro ator uma reação. Você tem que jogar para o outro ator uma reação. É fazer com que ele te odeie, com que ele te ame, com que ele te faça rir, com que ele te dê poder, com que ele faça ser seu amigo. É sempre assim, o objetivo de cena. Toda vez que vocês ouvirem, o objetivo de cena é fazer com que o outro ator faça alguma coisa. O objetivo geral, aí sim, é o seu. O meu objetivo geral é ser amado. O meu objetivo geral é buscar poder. Então, o momento anterior adequado, ele irá guiar o seu objetivo de cena, inspirando o sentimento de grande necessidade e urgência. Aí, a Ivana, ela apresenta para a gente três perguntas que vocês podem fazer quando vocês estiverem procurando pelo seu momento anterior. Por exemplo, o que eu quero? Tá? O seu objetivo de cena. Se o seu objetivo de cena é fazer você me amar, o que você quer? É fazer com que o outro me ame. Então, você já vai pegar essa pergunta, o que eu quero? Então, você já vai imaginar isso quando você for entrar num set de gravação, numa cena, tanto num set de gravação como numa peça de teatro. A próxima pergunta é, por que eu quero tanto isso? Ou seja, você pode pensar nos seus obstáculos, você pode pensar nos elementos internos, nos objetos internos, nos adjetivos que você pode colocar, na substituição, ou seja, quando você troca, você olha para aquele ator e você imagina uma outra pessoa que aquilo ali vai te dar uma substituição. Então, por que você quer tanto isso? Para você chegar naquela pessoa que você substituiu ou para você intensificar o seu obstáculo? Três elementos que proporcionam a necessidade de vencer o objetivo de cena. Se eu acabei de falar que o objetivo de cena é fazer com que você me ame, então, os obstáculos, a substituição, os objetos internos, eles têm que te ajudar para isso. O terceiro item, por que eu quero tanto isso nesse momento? E é legal que ela coloca nesse momento, porque ela está falando da cena. Ela não está falando do roteiro inteiro, ela está falando da cena. Então, por que eu quero tanto isso nesse momento? Ou seja, o movimento anterior, ele intensifica a sua necessidade de atingir o objetivo de cena ao proporcionar urgência e imediatismo. Em outras palavras, o momento anterior, ele fornece a cena, ou seja, ele fornece para aquele momento da cena a ideia e a pressão do tempo. Nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, o momento anterior, ele ajuda a saber o porquê e de onde você está vindo e o quanto você precisa agora do seu objetivo de cena. Lembra? O objetivo de cena sempre é aquilo que o outro ator tem que fazer para te ajudar. É como se você jogasse uma bola para o outro jogador e ele joga para você. Isso é muito legal, porque desde quando a gente começou a desenvolver essas ferramentas da Shubuki, para vocês no primeiro ano, que a gente vai intensificar muito isso no segundo ano, desde quando a gente começou a desenvolver as ferramentas da Ivana Shubuki, isso deu uma ampliação muito grande para a gente aqui de interpretação. E é muito legal. Então, gente, é importante saber que toda vez que a gente vai entrar, toda vez que vocês vão entrar em cena, e veja, cena, estamos falando de qualquer tipo, tanto de teatro como para cinema, toda vez que vocês vão entrar em cena, vocês precisam saber que existe uma vida anterior, tem algum acontecimento, porque senão fica artificial, fica medonho, a pessoa está ali, não tem concentração, vai entrar em cena, acabou. Não, você tem que entrar em cena imaginando que está acontecendo uma vida anterior, que está acontecendo uma movimentação gigantesca, um passado para você entrar em cena, que com certeza você vai agradar muito tanto os diretores e também vai fazer um bom trabalho como ator. e é muito interessante que o momento anterior ele vai te dar uma imersão gigantesca do roteiro, porque você vai entrar, veja, imagina uma cena de cinco segundos, que você foi contratado para fazer uma cena muito curta, que geralmente publicidade é assim também, publicidade não tem início, meio e fim, é o momento de uma vida ali, tomando café, é o momento de uma vida, não tem um roteiro início, meio e fim. Você imagina você chegando com essa qualidade de interpretação, você chegando na cena e o helicóptero passando aqui, nesse momento, que também é um momento anterior, então imagina você chegando numa cena curta, que não tem início, meio e fim, mas você como profissional, você como mestre em interpretação, você vai colocar aquele momento anterior que não existia, você vai entrar em cena com muita qualidade e vai se destacar, com certeza. No teatro, acontece a mesma coisa, o teatro, antes da cortina se abrir, a gente tem que estar ali se concentrando, imaginando tudo que acontece antes de você entrar em cena. Só que aí, gente, isso não vai acontecer de um dia para o outro, não é porque, ah, só no dia da peça. Não, isso aí você vai construindo desde o ensaio, no teatro a gente tem essa possibilidade muito maior de ensaio, então a gente tem essa possibilidade de fazer um trabalho mais apurado, mais ensaiado, com mudanças, então você tem essa possibilidade de já ir treinando isso nos ensaios, para não deixar em cima da hora, porque senão vai ficar uma coisa muito assustadora. Então vai já acostumando com os momentos anteriores de uma cena. Bom, e aí nos filmes e na televisão, a ferramenta do momento anterior, ela intensifica ainda mais, ela vai te ajudar ainda mais, porque as filmagens, elas são feitas em ordem que não são linear, elas não seguem o roteiro. É aquilo que eu falei agora, a gente, às vezes, vai começar a gravar uma cena já no final, e depois você tem que gravar a cena inicial, então você tem que ser profissional, você tem que ser mestre do tempo dramático, você tem que ser mestre, tem que saber, eu vou entrar ali naquela cena e vou desenvolver o meu momento anterior, eu vou me aprimorar, isso vai ajudar muito. Uma outra questão que a Ivana fala, que é bem típico de cinema, é a espera. E aqui acontece muito isso também, quando a gente vai gravar uma cena, nós aqui, vocês alunos, vocês já aprendem a lidar com o tempo, que tem o tempo de um aluno, acabou, entra o outro, entra o outro e assim vai até o final. No cinema, acontece assim, só que não essa troca de atores, mas, às vezes, é o dia inteiro para gravar uma cena às seis horas da tarde, começa às sete horas da manhã, todo mundo preparar o cenário, ensaiar para gravar às seis horas da tarde. E esse tempo que você tem, que o ator tem, a Ivana, ela fala aqui, é o momento mesmo de você trabalhar esse momento anterior, está preparado para a cena. Isso é bem interessante, a Ivana, ela fala bastante disso. Depois vocês podem dar uma aprofundada aí no estudo da Ivana. A gente vai ver agora a aplicação do momento anterior. Como aplicar? Sempre. A Ivana, ela sempre mostra as técnicas, ela sempre dá exemplos e ela também mostra sempre como aplicar. Então, olha só. Primeiro, determine qual acontecimento pessoal irá produzir uma necessidade arriscada. Então, ela vai discutir isso, a seguir, ela vai discutir todos esses acontecimentos. Lembra que ela sempre fala que usar essas questões pessoais para que você trabalhe mesmo isso. Não é para você levar isso para a vida toda, mas é para você pegar um momento anterior, uma coisa, um acontecimento que isso vai te ajudar muito. Na próxima ferramenta, quando a gente começar a desenvolver, junto com o helicóptero que está passando aqui, na próxima ferramenta, quando a gente começar a desenvolver a quarta parede, ela vai falar muito sobre isso. É bem interessante, porque às vezes, numa cena de uma casa mal-assombrada, você vai entrar numa casa mal-assombrada, como você vai entrar naquela cena? E a Ivana, ela diz para você voltar no tempo como se você visse a sua casa de infância, só que a gente vai trabalhar os sentimentos. Mas o que eu estou querendo dizer é justamente essa questão pessoal. Sempre traga alguma coisa pessoal para você nessas técnicas. Isso vai ser muito bom, porque é uma coisa sua. Então, aí você vai ficar muito mais tranquilo, você vai fazer uma coisa com muito mais amor, com muito mais prazer. A segunda etapa é, antes que o diretor diga ação, ou antes que você entre no palco, reserve um minuto para reviver o acontecimento pessoal que escolheu. Pense nele como se você tivesse acabado de acontecer. Olha que interessante. Então, toda vez que você, antes da gente começar a gravar, ao invés de ficar brincando, conversando, pensa nisso. Pensa que o momento anterior está acontecendo ali naquele momento. Porque a hora que você entrar em cena, você não vai entrar do nada, você já vai entrar numa continuidade, como se você estivesse continuando no momento anterior para a cena, de fato, que está sendo gravada ou apresentada. Terceiro item. Para reviver o acontecimento, lembre-se de cada detalhe. Pense no espaço, ou seja, visualize como era, o que o faz sentir, o cheiro que tinha, e como a outra pessoa estava. Seus traços, o seu cheiro. Ouça exatamente as palavras que você e ela disseram e sinta visceralmente suas ações e reações. É essencial que volte a sentir tudo novamente com todos os seus sentidos. Deixe que isso o coloque em um estado físico e emocional carregado. Ou seja, a Ivana aqui ela dá visceralmente mesmo. É uma coisa para a gente entrar mesmo no papel. Então, isso é bem interessante. Isso vai estar em PDF para vocês que não tem o livro. Sigam isso mesmo, que vai dar uma qualidade, vai dar uma diferença muito legal na interpretação. Bom, para você escolher o momento anterior, ao usar a ferramenta anterior, perdão, 3, 2, 1, para você, na hora que você for escolher o momento anterior, ele não pode ser muito, você não pode demorar muito. Porque se você pensa demais, aí a Ivana diz que tem alguma coisa errada. E realmente, tem que buscar, gente, aquilo que vem no coração, aquilo que vem de imediato. Porque vai te ajudar, você não pode complicar. Não fique imaginando uma coisa que é impossível. Não é para ser impossível, é para ser uma coisa real. É para ser uma coisa que vem da sua memória. E todo mundo tem memória. Principalmente vocês que vão trabalhar com interpretação, vocês têm que ter memória. Não tem como. E aí, assim como todas as ferramentas da Ivana, não existe nada absoluto. Não tem nada que é exato. Exato. Você pode mudar. A qualquer momento, se você vê que está ficando complicado, que não é isso que eu pensei, pense em outra coisa. Não tem nenhum problema. Bom, uma dica que a Ivana diz também é usar aquele IUC. E se? E se tivesse sido assim? E se fosse dessa maneira? Nós, no primeiro ano, estamos desenvolvendo isso através das técnicas da Estela Adler, através das circunstâncias. E se fosse assim? Usa isso. Imagina isso. Sempre que for entrar em cena, e se eu morasse num campo? E se eu fosse aqui? E se eu fosse assim? Sempre usa o IUC. Que é uma outra ferramenta bem interessante para ajudar no momento anterior. E repetindo. Repetindo aquilo que eu falei e que a Ivana... 3, 2, 1. E repetindo. Faça isso. Escolha o momento anterior a partir de um ponto de vista emocional. Então, eu já venho falando isso. É uma coisa que tem que ser do coração, da memória. E é pessoal. Não tem diretor que vai fazer isso com vocês. É uma coisa que é pessoal. Lembra que eu falei que o diretor de elenco, o preparador de elenco é que cuida disso num ator. O diretor, ele não tem essa função. O diretor cinematográfico, ele não tem essa ligação. Lógico que os bons diretores, eles já convivem com isso. E isso daí, se você pega um diretor que entende dessas técnicas, com certeza ele vai extrair o melhor de você. E aí, outra coisa. Um fato exclusivamente inspirado do roteiro. Não precisa usar um fato que seja exclusivamente do roteiro. Você pode criar outra história. Você pode imaginar outro conteúdo. Porque a sua interpretação tem que ser movida pelo fato pessoal. E não é não necessariamente do roteiro. O roteiro vai te dar um norte. Mas você tem que carregar. Carrega esse momento anterior de momentos pessoais. Que com certeza vai ser uma coisa própria sua. Vai ser uma coisa original. Vai ser uma coisa que é de fácil acesso. Que é a sua vida pessoal. Então a gente vai passar aqui alguns exemplos comuns de momentos anteriores. Então eu vou passar agora aqui exemplos comuns de momento anterior. Lembre-se o momento anterior é um fato que ocorre antes de a cena começar e faz com que você não apenas queira mas necessite com urgência e de imediato do objetivo de cena. Se o objetivo de cena é fazer você me devolver o meu poder lembra pra vocês que ainda não pegaram ainda a questão do objetivo de cena. É fazer com que o outro devolva o poder. Então ó você vai chegar no set de gravação ó fulano o meu objetivo de cena é fazer com que você devolva o meu poder. Então o momento anterior já que o objetivo de cena é fazer você devolver o meu poder o momento anterior apropriado é algo que aconteceu com você há pouco tempo ou ou o pior medo usa o fato e se tá que faça com que você precise com urgência recuperar o seu poder naquele momento. Alguns acontecimentos possíveis incluem você se sentiu bastante humilhado por seu chefe seu amor por um membro da família ou um amigo visceralmente recrie e reviva o que reviva o acontecimento na sua mente tá porque isso vai intensificar o que o seu objetivo de cena que é fazer você devolver o meu poder tá outro item você acaba de ser demitido sem razão alguma e se sente compelido né se sente compelido a buscar vingança visceralmente recrie e reviva o acontecimento na sua mente você se envolveu em uma briga violenta com alguém e saiu derrotado visceralmente recrie e reviva o acontecimento na sua mente então isso daí vai te ajudar a que? a você buscar o seu poder vamos para outro exemplo se seu objetivo de cena é fazer você me adorar olha só meu objetivo de cena é fazer você me adorar certo ou fazer você me admirar você precisa de um momento anterior que faça se sentir tão pequeno e diminuído que se torne essencial alcançar o seu objetivo de cena certo então você tem que pensar alguma coisa que você vai ficar bem diminuído para que o objetivo de cena ele intensifique o seu objetivo é fazer você me admirar tá e que se torne essencial alcançar o seu objetivo de cena porque é o único modo de se sentir confiante de novo entendeu você tem o seu momento anterior que você é inferior que você é pequeno para chegar naquela cena o seu objetivo de cena fazer com que você me dê essa que você me admire você vai ter esse objetivo de sair daquele momento inferior para o crescimento aí vejamos algumas possibilidades de acontecimento você acaba de ser demitido do emprego você teve alguma disfunção sexual recente seu amor acabou de terminar com você foi um desastre em mais um teste outro exemplo um dos seus pais te repreende por algo sobre o que você não tem controle chamou alguém para sair e foi rejeitado sendo tratado como se a pessoa quisesse se livrar de um fedor insuportável foi acusado sem piedade de algo que não fez ou seja a Ivana ela dá vários exemplos de como usar o momento anterior tá e o último exemplo momento anterior ou cena ou seja para cenas de brigas olha que legal sempre é possível achar motivos para começar uma briga física ou verbal todo mundo tem os seus motivos considerando que o seu objetivo de cena que no caso de uma briga em geral é fazer você estar errado para que eu possa estar certo ou recuperar o meu poder lembra tem esse objetivo de cena fazer com que você esteja errado para que eu esteja certo ou fazer com que você me dê o poder qual que seria o momento anterior para esse objetivo você primeiro deve observar a sua substituição lembra que a substituição é trocar a pessoa lembra trocar a pessoa os objetos os elementos internos os objetos internos é trocar adjetivos o substituição é trocar a pessoa então você primeiro deve observar a sua substituição e a história anterior que reflete essa substituição tá porque a pessoa que você imagina determina o motivo da briga então você que vive brigando com alguém imagina essa pessoa quando você for fazer essa cena mas é você que vai escolher se o seu objetivo de cena é fazer com que ele esteja errado para que eu esteja certo tá porque a pessoa que você imagina determina o motivo da briga e o acontecimento que você usa como momento anterior o momento anterior ele deve desencadear a briga então quando a cena começar com a disputa verbal ou física na sua plenitude você tem muitos motivos e propósitos para lutar porque isso faz parte do roteiro então é aquilo que eu volto a dizer a Ivana ela passa uma quantidade imensa de exemplos de conteúdo a gente só vai pegar aquilo que é essencial então simplificando gente o momento anterior é se você tem problemas com o seu objetivo de cena se é confuso dane-se não tem problema o importante é você pegar o seu momento anterior eu vou entrar vou fazer a cena do Shakespeare então qual é o que você tem que imaginar ali o que a cena que você vai apresentar está falando então você cria recria imagina alguma coisa anterior o que que uma cena imagina agora nesse momento qual que é o roteiro que a gente passou pra vocês qualquer roteiro que a gente tenha passado pra vocês desde o início do ano com certeza nenhum roteiro agora em 2020 teve início e fim foi um roteiro que a gente pegou de alguma parte imagina o que é que tem antes a gente fez a cena da secretária do Durval imagina o que tem antes acabou é simples você vai fazer uma interpretação muito melhor do que qualquer outro ator que não tenha essa habilidade e é isso essa foi a ferramenta da Ivana lembrando que assim a gente vem aí falando essas ferramentas aqui através dos vídeos então a gente vai colocar todas essas ferramentas em prática através das atividades outra coisa gente a princípio a gente ainda não a gente não vai cancelar aquilo que a gente tinha prometido nós temos aí as peças que nós vamos desenvolver tanto voltado para o humor como também tem o Harry Potter nós temos os curtas-metragens que serão gravados vai voltar ao normal pode ser que leve alguns meses mas vai voltar ao normal e se por um acaso não voltar a gente tem a possibilidade de o mundo vai a gente vai se ver não tem como mas talvez se for proibido por exemplo peça de teatro a gente faz curta a gente monta várias curtas com história parecida com Harry Potter mas eu tenho certeza acho que eu tenho eu tenho a esperança de que vai voltar com restrições o entretenimento é uma indústria que gera muito emprego que dá muita oportunidade que tira as pessoas da casa da casa delas para elas irem fazer o entretenimento então acho que isso não é uma coisa que vai ser abolida não fiquem tranquilos isso vai voltar e vai voltar com mais organização e higiene que acho que tem que é, vamos embora se é assim que tem que ser será tá bom? então até a próxima tchau tchau